Quando sobram bananas maduras em casa, eu só faço assim. Para começar nossa receita, aqui dentro da forma, tenho 4 bananas picadas e estou despejando 2 xícaras de leite. Agora vamos passar tudo para o liquidificador e adicionar 2 ovos. Tampe e bata tudo muito bem por 2 minutos. Agora, em uma frigideira, adicione 1 xícara de açúcar. Ligue o fogo médio e mexa até derreter todo o açúcar. Quando estiver assim, adicione 1 xícara de água com muito cuidado para não se queimar e continue mexendo até dissolver novamente. Quando a cauda estiver bem lisinha, é sinal de que está pronta. Passe toda a cauda para uma forma e, com a ajuda de uma colher, unte as laterais. Agora, despeje toda a mistura de banana que batemos no liquidificador. Em seguida, pegue outra forma, adicione água quente até a metade e coloque um pouco de vinagre. Coloque a forma com a nossa receita por cima, tampe com papel alumínio e leve ao forno a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. E nosso pudim de bananas já está pronto! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!